Vamos mudar essa cidade para valer. Show corrupção, show corruptos. Não aguentamos mais buracos. Falta de leitos médicos, falta de estrutura. É Daiane Pimentel 17. Feira de Santana precisa de uma mulher que tenha coragem, sensibilidade e serviço prestado. Daiane Pimentel é 17. A história de Quitéria, a luta de Jane, beleza de Maria, valor de Cristiane, a arte geogina, amor de Eliane, a força e a coragem de Daiane. Feira tá cansada, ninguém nunca mais me engane. Dá-lhe, Daiane, dá-lhe, Daiane. Ela é preparada, vem com tudo, vem Daiane. Dá-lhe, Daiane, dá-lhe, Daiane. Vamos fazer a feira, juntos, se Deus quiser. Feira é nossa casa, vamos arrumar, deixar de pé. Feira respeitada, é o que a gente quer. Feira é Daiane, não se engane. Feira é mulher, é mulher. Feira é 17, vem com fé. Feira é mulher, na mulher, é mulher. Feira é 17, vem com fé. Feira é mulher, na mulher, é mulher. Feira é 17, vem com fé. Feira tá cansada, ninguém nunca mais me engane. Dá-lhe, Daiane, dá-lhe, Daiane. Ela é preparada, vem com tudo, vem Daiane. Dá-lhe, Daiane, dá-lhe, Daiane. Feira é Daiane, não se engane. Feira é mulher, é mulher. Feira é 17, vem com fé, na mulher, é mulher. Feira é 17, vem com fé, na mulher, é mulher. Feira é 17, vem com fé. Feira tá cansada, ninguém nunca mais me engane. Dá-lhe, Daiane, dá-lhe, Daiane. Ela é preparada, vem com tudo, vem Daiane. Dá-lhe, Daiane, dá-lhe, Daiane. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Dá-lhe, Daiane. A professora Daiane Pimentel foi a deputada que mais enviou recursos para a Feira de Santana. Daiane Pimentel é 17. Quem trouxe a primeira escola cívico-militar da Bahia para a Feira de Santana? Daiane Pimentel, ela é 17. Feira precisa de mais, feira precisa da gente. Uma mulher de coragem que pede passagem, que chega que vai resolver. Nossa princesa merece, da honestidade que traz. Nossa Feira é 17. Nossa Feira é 17. Nossa Feira é 17. E vai decorando o que a gente repete. Nossa Feira é 17. Nossa Feira é 17. Nossa Feira é 17. E vai decorando o que a gente repete. Vem, vem, vem. Honestidade, coragem, não abre mão. E vem com força, vem com tudo, ela é do bem. E todo mundo te segue, a nossa Feira que pede. Daiane que não come reggae de ninguém. É dedicada, vem com tudo, é preparada. Ô mulher retada, ô mulher do bem. De um porra. Dá-lhe, Daiane, ô 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 Dá-lhe, Dá-lhe. Feira precisa de mais, feira precisa da gente. Uma mulher de coragem que pede passagem, que chega que vai resolver. Nossa princesa merece, da honestidade que traz. Nossa feira é 17, nossa feira é 17, nossa feira é 17. E vai decorando o que a gente repete. Nossa feira é 17, nossa feira é 17, nossa feira é 17. E vai decorando o que a gente repete. Nossa feira é 17, nossa feira é 17. Nossa feira é 17, nossa feira é 17. E vai decorando o que a gente repete. Nossa feira é 17, nossa feira é 17. Daiane Pimentel está há dois anos seguindo como a melhor parlamentar da Bahia e está entre os 30 melhores do Brasil. Segundo o ranking dos políticos, Daiane Pimentel é 17. Daiane Pimentel enviou 14 milhões de reais para a Feira de Santana. 10 milhões para a saúde, 4 milhões para a educação e desenvolvimento sustentável e pavimentação asfáltica. Daiane Pimentel é 17. Faca aí na marreta do 17. Daiane Pimentel é 17. Daiane Pimentel é 17. Faca aí na marreta do 17. Daiane Pimentel é 17. Daiane Pimentel é 17. Com muita garra, honestidade e coragem. Com muita garra, honestidade e coragem. Daiane está chegando pra acabar com a fuleiragem. Ela está chegando pra acabar com a fuleiragem. É 17 pra acabar com a palhaçada Daiane Pimentel vai acabar com a palhaçada No dia da eleição, a guardia é marretada No dia da eleição, a guardia é marretada Vai cair na marreta do 17 Dá-lhe, Daiane! Vai cair na marreta do 17 Dá-lhe, Daiane! Com muita garra, honestidade e coragem Com muita garra, honestidade e coragem Daiane tá chegando pra acabar com a fuleiragem Ela tá chegando pra acabar com a fuleiragem É 17 pra acabar com a palhaçada Daiane Pimentel vai acabar com a palhaçada No dia da eleição, a guardia é marretada No dia da eleição, a guardia é marretada Vai cair na marreta do 17 Dá-lhe, Daiane! Vai cair na marreta do 17 Dá-lhe, Daiane! Vai cair na marreta do 17 Dá-lhe, Daiane! Daiane Pimentel não passa a mão pela cabeça de gente errada Daiane Pimentel é 17 Daiane Pimentel tem coragem para enfrentar os corruptos Daiane Pimentel é 17 A história de Quitéria e a luta de Jane Beleza de Maria e o valor de Cristiane A arte de Elgina, o amor de Eliane A força e a coragem de Daiane Feira tá cansada, ninguém nunca mais me engane Dá-lhe, Daiane, Dá-lhe, Daiane Ela é preparada, vem com tudo, vem Daiane Dá-lhe, Daiane, Dá-lhe, Daiane Vamos fazer a feira juntos, se Deus quiser Feira é nossa casa, vamos arrumar, deixar de pé Feira respeitada, é o que a gente quer Feira é Daiane, não se engane Feira é mulher Feira é mulher Feira é 17, vem com fé Na mulher Feira é 17, vem com fé Na mulher Feira é 17, vem com fé Feira tá cansada, ninguém nunca mais me engane Dá-lhe, Daiane Dá-lhe, Daiane Ela é preparada, vem com tudo, vem Daiane Dá-lhe, Daiane Feira é Daiane, não se engane Feira é mulher Feira é mulher Feira é 17, vem com fé Na mulher Feira é 17, vem com fé É mulher Feira é 17, vem com fé Feira tá cansada, ninguém nunca mais me engane Dá-lhe, Daiane Dá-lhe, Daiane Ela é preparada, vem com tudo, vem Daiane Dá-lhe, Daiane Dá-lhe, Daiane Dá-lhe, 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 Dá-lhe Dá-lhe, Daiane Olha a carrieta do 17, aê! Dale Daiane, dale Daiane, dale Daiane Vem, 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 buzinou a 17 É carro, é carro, é moto, é moto, é gente, é gente, é volto Dale Daiane Obrigado.